Masinho fazendo força ali, o arzol tava armado, vamos ver o que que vai vim aí Pescando com sardinha, esforço, tá valendo, parece um peixe bom Pega o pássaro agora, olha um bagrão grande Baiacu, cara, olha o tamanho do baiacu Meu caramba, olha o tamanho do baiacu Você dá uns 3kg